Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A melhor loja de suplementos alimentares agora está em TAPES. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de TAPES, na rua Flores da Cunha 167. Encomendas também pelo WhatsApp celular. 5199875 2456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPES. É a Sushitai, localizada na Avenida Cis Brasil, número 67. O melhor sushi da região, em um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPES. Também com tela entrega pelo WhatsApp 995233106. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos, pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Muito boa noite a todos, está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, aqui na Lagoa TV. Eu sou Voltaire Santos e durante muito tempo aqui na cidade de TAPES, um dos grandes debates é O que fazer com aqueles antigos engenhos de arroz aqui da cidade? O que de fato dá para fazer? Onde entra o empreendedorismo criativo nesta área? Hoje nós vamos conhecer uma grande novidade na área esportiva, na área de lazer e na área de entretenimento. Porque esse antigo engenho de arroz, agora a gente vai mostrar para vocês, ao vivo, aqui no Lagoa Mais, a grande novidade. E o antigo engenho de arroz passa a se transformar numa belíssima quadra de esporte, duas quadras de esportes, com churrasqueira, sinuca e uma grande área de entretenimento. Muito boa noite a todos, boa noite aos web telespectadores aqui do programa Lagoa Mais. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje a gente vai conversar com o Renato Klein, porque tem uma grande novidade na área de entretenimento e também de esportes aqui na cidade de TAPES, que é a nova quadra que fica aqui localizada nos antigos engenhos da cidade de TAPES e que agora comporta duas novas quadras e toda uma estrutura completa para o desenvolvimento do futsal, do futebol e, claro, também aquele desenvolvimento das pessoas que vêm no futebol e vêm isso também como uma oportunidade de confraternizar, fazer festa e reunir os amigos. Renato Klein, a partir desta semana a gente já percebe os primeiros horários e essa grande novidade da cidade de TAPES em as pessoas começarem a jogarem aqui no engenho. Renato, há quanto tempo você já está planejando esse empreendimento em colocar duas quadras esportivas aqui dentro desse engenho? O senhor que é proprietário aqui também desse empreendimento. Há quanto tempo já está no papel essa ideia e agora colocando na prática? Qual é a tua expectativa? A expectativa é muito boa, né? A gente vem trabalhando já há mais ou menos uns cinco anos já em cima dessas quadras, vem fazendo devagarzinho, devagarzinho, conforme a situação dá. E hoje, graças a Deus, a gente já está praticamente pronto para... Já estamos recebendo o pessoal e estão marcando os horários, tem bastante horário marcados já, fixos. E tem alguma coisa ainda disponível. E a gente está esperando o público aí para... com certeza. Eu já joguei nessa quadra, já faço parte de um horário aqui das segundas-feiras à noite, das sete às oito. Aprovadíssima essa quadra aqui, pessoal que está assistindo agora a Lagoa TV aqui, o meu programa Lagoa Mais. Uma das quadras tem o tamanho profissional do futsal, ela é grande, ela é boa de jogar, para quem gosta mesmo de futebol. E a outra aí, um pouco mais reduzida, para aquele pessoal que está recomeçando a praticar o futsal, recomeçando sua forma física. Renato, um dos detalhes interessantes aqui é que tu também estás trabalhando na finalização de uma área de lazer. Ou seja, além do pessoal poder jogar o futsal, jogar o futebol, também vai poder fazer aquele churrasquinho, tomar sua cervejinha. E o espaço vai ser também de entretenimento, também pós o esporte. É, a gente tem uma área aí que a gente está fazendo, uma área bem boa, de um tamanho bem... comporta bastante pessoas, né? E o pessoal vai poder fazer, tipo, duas, dois ou três grupos poder fazer churrasco ao mesmo tempo, porque vai ter um espaço bem amplo de churrasqueiras, né? E o espaço vai ser bem bom, e vai ter... tem as mesmas jogos, tem outras coisas aí que... para se interter e trazer a família. Isso é muito legal, Renato está de parabéns, grande empreendedor, trabalhou aí nos últimos anos nesse desenvolvimento. E eu fico muito feliz em ver a cidade abraçando esse projeto, as pessoas já começando a colocar no Facebook, elogiando, gostando desse trabalho. Renato, algumas informações, o pessoal sabe que tu é realizador, né? De colocar a mão na massa junto com a tua família, junto com os teus funcionários. Há algumas informações de mercado, do seu ponto de vista econômico, aqui da cidade de Itapes, que falam também que existe até mesmo a possibilidade de, no futuro, tu construir também uma quadra society, uma quadra set society também aqui na cidade. A gente tem uns outros projetos aí, que a gente, conforme a situação, vai chegando ao ponto de, financeiramente, de a gente conseguir abrangir a parte de esportes. A gente tem outros projetos, a gente tem um projeto de montar uma quadra de society, uma cancha de bolão, um cancha de bocha. A gente quer fazer um polo esportivo. Estão esperando o público para prestigiar e para marcar os seus horários. E que venho prestigiar, né? Que a gente, se Deus quiser, vai melhorar as coisas. E agradeço a todos também, a Lagoa TV, a parceria e por todo mundo que me ajudou até o momento. Hoje também aqui no programa Lagoa Mais, na Lagoa TV, nós vamos conversar a partir de agora com o Duda, responsável pelos empreendimentos Duda Gás e Duda Bebidas, que tem uma novidade no setor de empreendedorismo aqui da cidade de Itapes. Vem aí, nos meses de inverno, uma loja de vinhos, a primeira loja especializada em vinhos aqui da cidade de Itapes, que também vai ter o comando empreendedor do Duda. Porque a gente já está entendendo a necessidade de abrir uma loja de vinhos agora no inverno. Então essa loja que hoje trabalha, a gente atende só por uma janela, no caso não é aberta, ela vai estar sendo aberta agora nos próximos dias, né? Ela vai ser aberta ao público dentro, ali vai ter degustação de chope e de vinhos também. Então a gente agora, dentro de 60 dias no máximo, essa loja já vai estar trabalhando aberta já. Ou seja, mais uma novidade por aí, tu abre também o leque de ramo na área de vinhos, então agora para o inverno. Exatamente, é que tudo na bebida, né? A gente vai aprendendo, né? E o próprio mercado e o meu cliente vai me pedindo também, né? E a gente vai pegando a informação dele e juntando com o negócio que eu quero montar para tentar se consolidar mais. E aí